Não podíamos ter deixado de estar presente aqui, claro, representando o prefeito, mas também como vice-prefeita e como secretária, de estar dando as boas-vindas a todos os nobres vereadores para que possamos realizar um trabalho durante esse ano de paz, de harmonia e principalmente aqui que possamos fazer com que os projetos venham, sejam aprovados, claro, que é para benefício de toda a população. Agora a gente sabe que mesmo sendo uma sessão festiva hoje aqui, houve ali em um determinado momento uma cobrança por parte da Prefeitura Municipal, mas pensando, esse é o papel também do vereador aqui no nosso município. Sim, sim, na verdade o doutor João ali cobrou o que seria feito e na oportunidade que tive, apresentei. Como você disse, uma sessão solene, a intenção era de ser feito isso na próxima sessão, que na abertura realmente dos trabalhos, mas como ele teve essa cobrança, já me antecipei aqui, já fiz questão de deixar claro o que estava pronto, os projetos estavam prontos, o que já seria listado, o que a gente estaria correndo atrás, o que nós estamos recebendo, para que todos tenham conhecimento, claro. Afinal, o intuito a gente sempre acredita que é a melhoria da população autogastina. Com certeza, né? Eles estão aqui representando o povo que votou, que acreditou, e cada um, claro, para toda a população. E eles também como fiscais, né? Que estão aqui para fiscalizar o executivo, né? Então eles têm esse trabalho que é importante. Então como teremos muitas obras a serem executadas, estaremos executando, eles efetivamente façam essa execução, que é uma ajuda, né? Para a gente como executivo, para que a obra fique bem feita, que seja bem realizada, que será contemplada toda a população. E hoje em dia, essa comunicação com a Câmara Municipal aqui de autogastas, a gente está ouvindo de forma positiva. Sim, graças a Deus. Temos uma boa convivência, né? Temos, claro, existe uma, como o vereador Cadu falou, uma oposição partidária, mas que, claro, todos os projetos que vêm, que são de benefício da população, serão aprovados e eles têm um acesso, vim também passar isso para eles, que eles tenham esse acesso, que eles acompanhem, seja efetivamente presente na gestão. Que eles, como vereadores, eles têm acesso a todas as secretarias, que eles venham, procuram saber, porque a população vai ao vereador e o vereador tem que vir à gestão. Então todas as secretarias estão em portas abertas para recebê-los e que, claro, com isso a gente possa corrigir ou resolver o que precisa ser resolvido.